Fala aí galera, olá a todos, Fianciato Game, estou dando mais vídeo aí para vocês na série do X-Pen de Estado de Vale, né? Hoje nós vamos aí fazer a conclusão do centro comunitário, né? Finalmente nós chegamos aí nesse momento, né? E vamos fazer algumas missõezinhas, né? Com o... Com o Ganty, vamos chegar perto de libertar o Krobos, né? Todas essas coisas aí, né? Fora cenas que não estavam esperando acontecendo, né? Porque acabaram acontecendo no nosso save, vocês vão gostar pra caramba, né? Então, espero que gostem do vídeo de hoje, se eu for também já, coloco a conclusão. Bem gente, chegou a hora do aniversário que eu tenho mais esperado aqui nesse jogo, né? Que é o aniversário dela, né? O aniversário agora da nossa... Sofia, né? Vamos descobrir... Né? Eu acho que agora... Como eu tenho essa versão aqui de irídio, né? Vai ser até mais fácil, né? Porque... Eu já tenho uma boa quantidade de coração com ela, né? Mas agora eu vou ganhar mais ainda. Eu acho que eu já tenho um 4, né? Eu já tenho um 3, então, eu acho que chega quase a ser 8, né? Por aí... O que eu quero saber é se ela ensina, gente? O vinho que ela sabe fazer. Estou precisando fazer compras. Você trouxe algo pra mim, Fran? Nossa! Isso é ótimo, valeu. Vamos ver. Caraca sete, hein? Vamos ver. Vou sair. Vamos ver se temos cena. Não. Não temos cena. Tem que ter alguma ocasião para a gente ativar essa cena. Mas agora adiantou bastante, né, gente? O nosso lado. Opa! O que que é isso? Ah, olha uma ceninha aqui, ó. Eu já estive melhor, o que você está perguntando? Você quer acariciar o Dust comigo? Eu gostaria disso, claro. Vamos lá. Ah, que bonitinho. Oh, meu Deus. Você não é tão adorável. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Nós demos a Dust muito carinho, eu sou ferrando muito, porque ela se sente melhor. Interessante, viu? Fizemos um progresso aqui, né? Nós já temos o Clint, a Pan e o Linus. Acende, tá, aqui? Nossa, peraí. Aguenta mais um pouco aí, por favor. Nossa senhora, gente. Eu estava querendo ir para o deserto para fazer ela subir de nível, mas, cara, ela está aqui. Nossa, cara, esse mod é tudo de bom, cara. Na moral, cara. Eu acho que agora eu chego no nível 10. Eu não sei se tem alguma cena com a Sandy. Eu sei que existem mods que você faz ter cena com a Sandy, mas isso aqui é o Expanded, né? Não sei se pelo Expanded temos alguma cena dela. Onde você está, a Sandy? Ainda bem que ela está por aqui. O sol não vai embora, tá, minha querida? 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 Então, como está fazendo? Ah, moleque, e aí? É mais um level 10, galera. Tamo junto. Caraca, velho. Essa aqui eu fui ter um de supermercia, tá, gente? Eu não esperava que isso acontecesse aqui, não. Na moral. Mais uma cena é nova, gente. Olá, Fion, só estava checando este antigo jardim. Costumava ser alta comunitária antes de já mudarmos para perto da biblioteca. Sem ninguém cuidando do campo, já vi um dia as melhores. Uma pena que essa é a primeira coisa que os viajantes de Campo, né? Vem quando visitam a Vila Pericanos. Eu sei que você está muito ocupado com a fazenda, mas se eu fosse postar este termo, você poderia usar para não continuar o que fizer. Eu tentei oferecer a gente, mas ele disse que não criou uma esmola minha. O que você diria, Fion? Claro, sim. Obrigado. Beleza. Olha de onde a cena se ativou, galera. Opa, ah, isso é ótimo, Sandy. Eu sei, Emily. Fran, olá. Oi, Fran. Nós estávamos para te bater na sua porta. Você não me surpreendeu com uma viagem hoje. Ela queria te ver também. Eu sei que você gosta de surpreender. Então, eu pensei que eu poderia passar na sua fazenda, mas eu tenho uma olhada de longe pelo menos, mas ainda não ative direito. A fazenda é incrível, Sandy. Vamos ver minha fazenda, claro. Sim, estou tão animada. Certo, vamos para a sua fazenda. Olha que bonitinho. Nossa. Uau, sua fazenda é linda. É maior do que imaginei. Não é linda, Sandy? Essa fazenda não era nada nem de matagal e pedras. Fran, o duela por completo. Tudo por conta própria? Isso deve ter dado muito trabalho. Emily, vamos à praia. Não vejo você na uma eternidade. Ah, é uma ótima ideia. Fran, quer ir com a gente? Obrigada por vir conosco. Oba, próxima parada. É um tourzinho com elas? Tão lindo. Adoro o som do seno. As ondas são tão calmas. Ficar tanto tempo de desatis que esse ponto é o som da vida. E as vezes o tomo este vale como garantido. É, há tantos lugares incríveis aqui. Existe algum lugar que tenha uma vista melhor do oceano? Ah, sim. É o maior triasco do vinho e do lua azul. Você pode ver milhas e milhas do mar lá em cima. Ah, vamos lá. Próxima parada. Nossa senhora. Eu me importo de quanto é canto, gente, com a Sandy. Não, Sandy. Eu nunca estive aqui antes. Essa vista é incrível, Emily. É realmente o mar de gemas. Parece lindo aqui em cima. Eu gostaria de trazer uma câmera. Eu teria tirado uma foto. A próxima vez que eu visitar, com certeza levarei um. Hum, eu sei que é um pouco longe, mas podemos ir ao Kumi. Ó, isso é uma grande caminhada até a montanha. Se você estiver disposto, podemos ir. Eu sei o que dizer. Vamos subir. Vamos lá, gente. Estão indo para tudo quanto é lugar com ela. Obvio, isso vai ser divertido. A cena do 100% aí, ó. Uau, essa vista é de tirar o fôlego. Você pode ver todo o vale daqui de cima. É realmente, você pode ver a Vila Pelicão. Você pode até ver onde estávamos no Vinhedo Lua Azul. Olha que bonito. Você não tem vistas como essa na Vila Castelo. Preciso visitar o vale com mais frequência. Ela é da Vila Castelo, hein. Eu adoraria a Sandy. Hum, que da hora. Fico feliz de saber que você também gostaria disso, Flá. Que da hora, gente. A cena é bonitinha para a Sandy. Ah, olha, olha. Ficou muito mais tarde do que eu pensava. Eu tenho um turno da noite no Oasis esta noite. Ah, é uma pena. Nós estávamos nos divertindo tanto. Eu a visitarei em breve, Emily. Você se importa de mostrar o caminho, Flá? Obrigado, Flá. Vamos lá. Indo para o ponto de ônibus. Tem mais cena ainda? Eu preciso vir... Flá, você precisa me visitar em algum momento na Vila Castelo. Eu vou te mostrar ao redor. Alguns locais únicos lá também. Embora eu prefira o oceano aqui. Agora sim. Tchau, Sandy. Faça uma boa viagem. Partindo agora. Tchau. Até, Sandy. Olha que bonitinha. Adorei, gente. É, adorei mesmo assim. E, bom. Duas cenas... longas, hein? Bem, gente. Nós vamos agora evoluir uma missão aqui, ó. e com isso não sabemos o que pode acontecer. Será que é o fim, ó? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer... Hoje é o aniversário dele. Dessa vez eu tenho um presente dele. Dessa vez nós temos um presente dele. Tudo bem? Talvez uma última vez com ele. Não sei. E aí? Não temos cena. Mas... Vocês podem olhar aqui, ó. Por exemplo, ó. E verem que o... O Mori subiu para o level 3. Foi bem pouquinho, né? Tá, melhor do que nada, né? Mas tem um indicado aqui. Uma Rei da Vida, por exemplo, estaria secando ela, né? Mas como aqui eu estou muito contra os objetivos, né? Acaba que eu não foco ela tanto, né? Então... Dessa forma, gente... O que acontece? Ele deu o presente hoje. E é isso. Hoje nós vamos fazer duas missões. Olha só. Eu dei o presente. E aí o que acontece? Nós vamos concluir o centro comunitário no dia 2. E aí o que acontece? Vamos perder a Clare? Vamos perder toda a galera? Acabou, gente. Ter bem as maçãs. Essa foi a minha maior velocidade da minha história, tá, gente? Nunca consegui ser mais rápido do que isso. Essa série é bonita de se ver. Todas as seis estrelas... Todas as seis estrelas... Né? Tchau! Tê tchau! Voltaram ao mundo dos espíritos. Só que aqui, gente, não fica só por isso. Depois nós vamos nos encontrar com os Junimos de novo. Então, por isso que assim... Por mais que eu já tenha feito várias vezes a rota... Ó, ele não é o presente que eu vou entrar, mas ele já serve. Porque, pelo menos, ele é de vídeo, né? Então, o que acontece? Sobeu alguma coisa? Ah, um tiquinho. Então, o que acontece? Eu poderia fazer a Rota Joja? Vou fazer ainda, gente. Só que o que acontece? Existe uma cena da Rota Joja e existe uma cena da Rota dos Junimos. Entendeu? Então, é complicado. Eu sou obrigado a fazer as duas coisas. Bem, gente, completamos aqui, né? Eu acho que... Ó, muitas pessoas ganharam o level de amizade com essa coisa, né? Vamos ver como é que tá aqui. aqui, gente. O Morris ainda é um personagem. Não sei, gente. Como que será o desfecho? Porque, às vezes, assim, eu sei, né, que... Ó, deixa eu ver. Onde que tá a Claire? A Claire continua aqui. Ó, clint. Então, completamos o centro como tá, só que tem um horário, né? Pra gente ir daqui a pouco. Vamos ver o que vai mudar tanto aqui, né? Se vai mudar a cena lá dentro, né? Ó, tem os novos NPCs, o Gunther, ó. O Angis. Caraca. Achei que ele nem estaria aqui, cara. Já que ele é fã da Jojas. Toda cidade do ralho. Reúna-se, pessoal. Lembra-me de quando me odeie... Tive vibante. Tava junto para tornar a cidade de um lugar melhor. Havia um verdadeiro senso de comunidade. Tomado café... Lembra? Eram ótimos dias. Emily, você teceu aquele banner personalizado para a feira do Vale do Ovalho. Eu lembro de você estar trabalhando nisso por anos. Foi... Foi muito divertido. Willie? Sim? Lembra quando seu pequeno experimento com o caranguejo saiu do controle? Aquilo eu faço. Nós aparecemos uma manhã e o lugar estava rastejando com eles. Mas o que eu estava um dia com uma ideia brilhante? Um banquete de perna de caranguejo para todo o Vale. Eu ainda sonho com essa manteiga de alho. Você vê a nossa comunidade é o que torna a vida perna especial. Quando o mercado já chegou a cidade perdemos isso de vista. Mas agora graças a fã temos uma segunda chance. Eu estou pedindo que você se junte a mim no boicote. Temos o poder de pelo nosso antigo modo de vida. Quem está comigo? Eu moro aqui há muito tempo para ver essa cidade de Ruinário. Você pode contar comigo. Eu também. Nós também. Sem mais, Jorge. Não, não. Isso não deveria estar acontecendo. Acabou. Nunca mais foram vistos. Tá. Então, vamos ver aqui como é que funciona. Eles saíram mesmo da nossa lista? Eles continuam na nossa lista. Falência? Então, realmente não tem solução, gente. Uma vez que eu faço o centro comunitário não tem mais Boris, não sei. Recebo que a resposta ainda é não, Gunther. Eu não posso ser responsabilizado se algo acontecer lá. Espero que entenda. Obrigado pelo seu tempo. Olá, senhor Fruent. Ah, estou procurando contratar uma vitória para me proteger nas minhas. Para continuar a pesquisa eu preciso de uma abordagem prática. Eu e as suas irmãs esses caras são lá de odas de monstros. Talvez você vai atender o seu pedido. Bem, senhor Fruent. Prometo ter cuidado. só para para a segurança da hora, né? Antes que o museu abra para o dia. Hum, interessante. Certo, gente. Agora é oficial. Olha só. Vocês podem ver, ó. Todo mundo. Ó. Belezinha. Repare bem nisso, tá? É bom que vocês percebam. Eu estava com três corações com móveis. Ele saiu, tá? Não tem mais móveis. Porém, existe o coração com o Marte e com a Claire. Provavelmente é porque eu vou até a cidade da Claire ainda. Então, existe uma chance da gente reencontrá-la no futuro. Porque assim, ela não é uma vilã, né? Ela é só uma funcionária que vocês veem. Porque essa hora dela é bem bonitinha, né? Ah, calma aí. Eu tenho que... Quem é que é essa dela? Sabe? É o Kent, rapaz. É... O Kent nem chegou, já era aniversário dele. Aí. É isso que eu precisava. Venha comigo, Fran. Aonde? Algo que eu estava querendo mostrar a você. Está na hora de conhecer Cholos. Ele é um bruto das sombras que tenho escondido no esgoto da cidade pelicãs. Yes! Aleluia! Venha, vamos para a cidade. Conseguimos desbloquear, galera. Aleluia! Desbloqueamos o esgoto. Deixe-me dessalvar isso primeiro. Muito bem. Cuidado onde pisa. Caraca, os caras fizeram uma cena de em todo o sol, Clobos. Então fazia sentido, né? Clobos, tem aqui alguém que eu gostaria que você conhecesse. Da hora. Clobos, conheça a Fran. ele é um novo membro da guilda. Prazer em conhecer você. Você é amigo do malo? Você está seguro para estar por perto? Clobos teve más experiência com humanos. Eu tropecei com ele durante uma missão há muitos anos. Ao contrário de outros brutos das sombras, o Clobos fala nossa língua e é amigável e é sem precedentes. Os aventureiros frequentemente apunhalam primeiro e fazem perguntas depois. A proteção de Clobos contra eles era imperativa. Magnus e eu arranjamos uma casa temporária nos gotos. Sou grato a eles. Eles me tratam educadamente como se eu fosse uma pessoa. Fran, se alguém nessa edifícia e cromos eles poderem notificar a ordem, ele seria levado. Você deve manter em segredo o que você viu aqui. Vamos voltar à guilda, eu tenho algo a lhe dar. Vamos nos despedir, foi um prazer como sempre. Você verá Fran novamente em breve. você provou sua confiança e essa é uma chave para os gotos até agora. Apenas Magnus, Gil e eu te uso uma copa agora você também tem. Você deve falar com o Clobos, ele parece gostar de você e não se esqueça deve permanecer em segredo. Agora a missão do Gunther, Aliás, eu estava querendo saber. Vamos lá. Ah, é você. Cheguei cedo para me parar para as nossas expressões. Não. Não se preocupe, vou te proteger. Isso é reconfortante. Estou honrado que alguém com você esteja me acompanhando. Eu vou seguir sua liderança sem o Flan. Daorinha. Daorinha. esse equipamento foi abandonado quando os mineiros atingiram o Ninho de Espírito vazio décadas atrás. Pouco depois a gruda foi estabelecida aqui. esse andar não vai ajudar na minha pesquisa. Precisamos contar uma caverna não afetada pela atividade humana. não vai ajudar a agulha. Isso é legalzinho. Não vai ajudar ele. Sr. Fran, há uma pequena lacuna entre as paredes na caverna, talvez haja algo que leve a... O que posso dizer? Deixe-me ir primeiro, estarei logo atrás de você. Hum, da hora! Está escuro, me deixe ligar a lanterna. Hum, tesões de artefatos sendo alterados. Obrigado por muito dia, Sr. Fran. Prefiro essas gosminas num estado petrificado. Este é o achado em que encontramos. Vou começar a escavar agora. Quanto mais cedo terminar, mais cedo poderíamos deixar essas cavernas perigosas. Sim, esses artefatos alunos ajudarão muito minha pesquisa. Você receberá pagamento imediato pelo correio bônus, incluído por suas ações corajosas. É isso, galera. Agora nós temos... Nossa, o X-Men, ele explora tudo, né? Temos a Sandy saindo do seu local e agora temos cena com ela, né? Então agora nós podemos, de vez em quando, não é todo dia, né? Encontrar a Sandy em nossa cidade, né? Tiramos aí, né? Infelizmente, né? O Morris acabou saindo fora com a galera, né? Mas lá no futuro nós vamos fazer o caminho feito pela Georgia, né? Então é só o primeiro momento, tá, gente? Depois nós vamos fazer as outras situações, tá? E também, né? Agora temos o Cromos liberado, né? Podemos pensar aí já em liberar o pântalo da bruxa, tudo... Todas as coisas do tipo, tudo bem? Se gostaram do vídeo de hoje, gente, seu like nele, se inscreve no caso, ajuda muito. Comente aí o que você acharam. Encontramos aí semana que vem com mais X-Men para você, tudo bem? Até a próxima. Falou. Tchau, tchau.